O que vai acontecer em janeiro? Em janeiro, a igreja doméstica está em oração e festa. E você pode acompanhar tudo isso no YouTube e aqui no canal da Paróquia Sagrada Face de Tours. Primeiro nós vamos falar das festas. Dia 1º agora, às 10 horas da manhã, festa de Santa Maria, Mãe de Deus. No dia 2 de janeiro, às 9 horas, festa do Santíssimo Nome de Jesus. Dia 4 de janeiro, às 20 horas, terço da Sagrada Face, já tem confissão espiritual. Dia 6 de janeiro, às 20 horas, festa dos Reis Magos. Dia 7 de janeiro, às 20 horas, devoção ao Sagrado Coração. No dia 9 de janeiro, às 9 horas da manhã, que é um domingo, festa do Batismo do Senhor. Dia 10 de janeiro, às 20 horas, terço das almas do Purgatório ao vivo. No dia 13 de janeiro, às 20 horas, adoração à Sagrada Face ao vivo. No dia 17 de janeiro, às 20 horas, festa de Santo Antão. Santo Antão é importantíssimo, é um dos padroeiros aqui da capela. É importantíssimo para nós, por todo o exemplo que ele nos deu da luta contra o demônio. É muito importante. No dia 20 de janeiro, às 20 horas, festa de São Sebastião. Dia 25 de janeiro, às 20 horas, festa da Conversão de São Paulo. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, encontro com Jesus, celebração litúrgica com comunhão espiritual. Toda terça-feira, às 20 horas, tem o terço da Sagrada Face ao vivo. E todo dia, às 8 horas da manhã, oração da adoção espiritual. Nós estamos fazendo, cada um adotando uma criança, justamente ainda no ventre da mãe. Aí, todo dia, às 18 horas, você já sabe, nós temos o Santo Terço, liturgia das horas e estudo bíblico. Não acabou ainda. E vamos rezar muito de manhã. Atenção para a nossa programação de janeiro, de 6 horas da manhã. Todo dia, não teremos noveno em janeiro, mas em compensação, toda segunda-feira, Terço das Almas do Purgatório. Você vai poder rezar, é gravado, né? Nós temos aqui ao vivo, justamente no dia 10, mas toda segunda-feira, Terço das Almas do Purgatório. Toda terça-feira, Terço do Anjo da Guarda. Olha só que legal. As quartas-feiras, o Terço de São José. As quintas-feiras, toda quinta-feira, às 6 horas da manhã, tem a Adoração à Sagrada Face. Só no dia que vai ter a Adoração à Sagrada Face ao vivo, no dia 13, é que daí de manhã, na quinta-feira, ao invés de ter a Adoração à Sagrada Face gravado, vai ter a Adoração ao Santíssimo com o Papa Bento XVI. Nas sextas-feiras, Via Sacra da Sagrada Face. E nos sábados, Ofício da Imaculada. Todo dia, em janeiro, 6 horas da manhã. Aí você vai poder estar rezando com a gente e, ao mesmo tempo, como fica no ar, né? Você pode rezar às 6 horas da manhã, mas depois fica no ar o dia todo para você rezar no horário que você puder. Agora, olha só, importante para terminar a programação. Isso aqui faz dois anos que eu estou querendo fazer. Não deu tempo, não dá. Esse ano nós vamos conseguir. Olha, no dia 30, 6 horas da manhã, começam os sete domingos em Honração José. São sete domingos de oração. Todo domingo, 6 horas da manhã, a partir do dia 30, nós teremos os sete domingos em Honra ao São José, que é antes da festa de São José. Termina lá em março. É antes da festa de São José. E já é no domingo também, que é bom, que daí já faz a comunhão espiritual também. Tudo isso, cada um desses domingos, com indulgências para as almas do purgatório. E você sabe, quando você faz uma obra de caridade, quando você ajuda as almas do purgatório, automaticamente você recebe méritos também e ajuda das próprias almas do purgatório. Então, dia 30, a partir do dia 30, 6 horas da manhã, começam os sete domingos em Honração José, com indulgência para as almas. Janeiro vai ser um mês muito especial. Orações, festas litúrgicas, comunhão espiritual, adoração, confissão e muito mais. Tudo isso aqui no canal da Paróquia Sagrada Fácil de Tours. Para você que está vendo esse vídeo depois, vou colocar o link da paróquia aqui embaixo, na descrição do vídeo. Venha rezar com a gente, venha confessar, venha fazer adoração, enfim, participe. Mês de janeiro, mês especial de espiritualidade para a igreja doméstica. Paróquia Sagrada Fácil de Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas.